Ai DJ, toca pescusão, ouvi MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Pilantrinha safada, cheia de tatuagem Joga na minha frente, mostrando habilidade Na cama se garante, por cima ela quer subir Joga na minha cara, querendo me iludir Ela não presta, Rick, vou ter que te fazer Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar, tá, 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 tá Só presta pra sentar, só presta pra chufar Bela joga a bunda, ela joga, Bela joga a bunda Bela joga a bunda, ela joga, 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 joga Só presta pra sentar, só presta pra chutar Só presta pra sentar, só presta pra chutar Tipa chupa, lambe-lamba, engole-engole-se tudim Vem mulher, lambuza, o copo se atraca Que isso, pô? Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Grado, grado aqui no beat Pilantrinha safada, cheia de tatuagem Joga na minha frente mostrando habilidade Na cama se garante, por cima ela quer subir Joga na minha cara, querendo me iludir Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chutar Pó, quando ela joga a bunda, ela joga a bunda Só presta pra sentar So presta pra sentar Só presta pra chutar Chupa, chupa, lame, lame, engole, engole o sinto de Tem mulher, lambuza o copo, se atrapa Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar